Alô Caixa, quero te ouvir sobre o jogo, sobre esse duelo em São Paulo, que não foi fácil, mas é um passo mais um né Caixa, rumo ao sonho. Um passo importantíssimo, o João Vitor Cirilo. O Atlético, é, teve de tudo né, o Flamengo faz 2x0 lá, o Atlético teve duas vezes perdendo o jogo aqui. O celular da gente não para, o torcedor fica nervoso, fica ansioso. O torcedor que está aqui em São Paulo, também vivendo essa emoção de perto, a torcida do Atlético em todo o planeta né. Às vezes eu mandei um abraço aqui para um amigo meu que está em Caraíba, falou que o telefone dele tocou da Arábia Saudita, da Suécia. Todo mundo dando notícia, todo mundo ouvindo a Itatiaia, no planeta inteiro, os corações atleticanos pulsando e vibrando com a gente. Então foi um passo importante, Cláudio Rezende, fizemos matemática aqui, pensamos, esse resultado a gente fazia a conta de duas vitórias né. Talvez o Flamengo ganhasse lá, o Atlético ganhasse aqui, a diferença continuasse em 8, mas continua em 8, ainda com os dois empates. Mas o Atlético podendo chegar a 11 no final de semana, com o Flamengo não jogando. E aí fica o Flamengo para tirar 11 pontos em 12 possíveis, realmente a situação do Atlético fica muito boa. Estou muito feliz, e agora aquela história né. E se ganha no final de semana, nós já vamos para a Praça 7 ou não? Vai ficar faltando matematicamente ainda, mas praticamente já vai estar garantido. Vou me despedir aqui de você, para a gente ouvir os vestiários, ouvir os jogadores. Mandando um grande abraço para a Caratinga, para toda a família do Charlin, o Charles Bonfim de Caratinga. Caratinga, que nos deixou aí essa semana, oficial da reserva do Exército. O nosso abraço a toda a família, que conforte todos aí em Caratinga. Muito feliz com o resultado do Atlético, vamos torcer para que domingo o Atlético faça um grande jogo, seja uma grande vitória e o Galo consiga. Está cada vez mais perto desse troféu, tão sonhado por todos nós. São 50 anos, João Vitor Cirilo. Quanta coisa aconteceu nesses 50 anos, né? Quantos vice-campeonatos, quantos jogos que a torcida foi ao estádio, chorou. Quantas vezes a arbitragem prejudicou esse time, essa torcida. E agora nós nos vemos muito perto, mais do que nunca, desse título tão sonhado. Eu estou botando muita fé, estou muito confiante e pronto para gritar. É campeão, é campeão. Em breve, Cirilo. Em breve. Dono do gol, Caixa, Mário Henrique. Grande trabalho mais uma vez da equipe da Itatiaia em São Paulo.